Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de metástases pulmonares de coreocarcinoma. Temos aqui essa tomografia computadorizada do tórax, cortes no plano axial, janela de pulmão, e você vê múltiplas opacidades nodulares, mas veja que a margem dessas opacidades não é bem definida, as opacidades não são redondinhas, como nas metástases habituais. Veja que muitas dessas metástases, muitos desses nódulos têm aspecto em vidro fosco, têm a periferia em vidro fosco, então isso é uma característica dos tumores metastáticos que sangram, e o coreocarcinoma é o principal exemplo deles. Então, o que ocorre é que, na verdade, existem nódulos, se a gente olhar aqui, você vai ver que existem muitos nódulos, nódulos aí semelhante a metástases de qualquer outra natureza, só que a maioria deles sangrou. Então, quando sangra, dá essa opacidade irregular em vidro fosco, aí que ocupa a região em que o nódulo está. Então, dá esse aspecto de opacidades em vidro fosco, de morfologia poligonal, que é exatamente a morfologia dos lóbulos pulmonares secundários. Então, metástases que têm muito sangramento, principalmente o coreocarcinoma, é o maior exemplo, esses tumores dão metástases dessa forma, formam nódulo e sangra. E aí, no local do sangramento, você vai ter preenchimento dos alvéolos, dando essas opacidades poligonais, delimitando aí os nódulos, os lóbulos pulmonares secundários, ok? Então, neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.